Música Bastante network, bastante contatos, bastante negócios gerados e oportunidades que surgem nesse evento, mas que vão se desdobrar ao longo dos próximos dias. Música Teve o triplo de expositores do que a edição de 2023 e tivemos mais do que o dobro de participantes também da edição de 2023. Já estamos preparando aqui a edição para 2025. Música Eu quero agradecer de uma maneira muito especial a diretoria do CIMEB que apostou nesse evento, que nos deu todo o suporte, ao SEBRAE como grande parceiro do evento e a cada um dos nossos expositores que estiveram conosco nesse dia bastante especial. Música Fica o convite para 2025, tanto para aqueles que querem expor, quanto para aqueles que querem participar conosco. 2025 teremos novidades, a gente já está com várias ideias prontinhas no forno para a gente estar lançando aí na edição de 2025. Música 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 Música